Quatro planetas visíveis a olho nu. Olha aí, uma fileira de planeta. Todos esses dias aqui, basta localizar o horizonte leste, aqui é onde o Sol nasce. Vocês vão ver aí pontos luminosos. Vênus é bem brilhante, então é bem facinho achar. Pra baixo vai estar Júpiter, também bem brilhante. E mais pra cima lá, menos brilhante, só que com brilho avermelhado Marte e com brilho meio amarelado Saturno. Vou mostrar agora por que eles aparecem enfileirados. Esse é um simulador do Sistema Solar. A Terra está aqui, vamos afastando aqui. Já vai aparecendo as outras órbitas. Aqui no centro está o Sol. E aqui as órbitas de outros planetas. Esses pontinhos cinzas são asteroides. E aí o que acontece? Aqui está Júpiter, aqui está Saturno. Está vendo que eles orbitam praticamente o mesmo plano. Todos os planetas fazem uma órbita ao redor do Sol praticamente no mesmo plano. E aí, o que acontece? De uma perspectiva aqui da Terra, os planetas, como eles estão quase alinhados, eles não estão perfeitamente alinhados nesse momento. Eles estão... Um está aqui, outro está mais pra lá, um pouco mais pra cá, outro aqui e outro mais pra cá. Então, está quase numa reta, mas eles não estão alinhados, né? Então a gente vê eles enfileirados no céu. Se estivesse perfeitamente alinhados, o que a gente iria ver seria um ponto luminoso grande, né? Se estivesse todos, todos alinhados. Seria um ponto luminoso juntando todos esses brilhos aí. Como eles não estão totalmente alinhados, eles aparecem enfileirados. Então, vamos lá.